E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo muito bem explicado pra vocês Sobre facas né galera, dentro do CSGO Mano, eu fiz um testamento véi, eu acho que vou deixar aqui na descrição pra vocês Mas é um testamento imenso mesmo, eu digitei tudo mano, eu acho que eu aprendi Mano, minha digitação ficou até melhor depois desse testamento que eu fiz, tá ligado? Bom rapaziada, tem muitos skins de faca no CSGO e eu sei que tem muitas pessoas que estão querendo comprar faca dentro do CS né mano E não sabe por onde começar, não sabe o que tem que fazer, se vale a pena investir agora, se vale a pena esperar Qual faca é melhor pra comprar, qual que é mais bonita, qual que é mais feia Então temos muitas dúvidas a sanar nesse vídeo, beleza galera? Queria mandar um salve pra rapaziada do competitivo CSGO Brasil né rapaziada Que é o grupo lá muito da hora, que só tem nego da hora Não pode nem falar de uma resolução roubada que ele já fica como sinistrão né rapaziada Já fala que eu vou fazer 400x400 né mano Mas rapaziada, a resolução nós tem mano, nós inventa, se não tem nós inventa Tô muito feliz rapaziada com o feedback que o canal vem dando né mano Então galera, só tem a agradecer Se você for novo por aqui mano, já aproveita e se inscreve no canal Que eu tenho certeza que vai valer a pena você estar se inscrevendo E outra, ativa o sininho de notificações mano Porque aí você não vai perder os próximos vídeos que eu tá postando no canal Beleza? Deixa o gostei porque isso vai me ajudar beleza De antemão já deixa o gostei pra fortalecer o canal E de resto é isso rapaziada Vamos lá pro vídeo daquela gameplay de fundo que vocês conhecem né Bom galera, então vamos lá então Basicamente é o seguinte A gente tem muitas dúvidas pra sanar nesse vídeo Pra quem tá querendo comprar uma faca Pra quem acha interessante ter uma faca dentro do CS Eu queria avisar pra vocês Que mano, tem muita skin de faca Que é barato, beleza? E guys, eu tô utilizando de referência O The Market, beleza galera? Que é basicamente o site que eu consegui pegar muitos skins E por um valor um pouco mais baixo Beleza guys? Então mano, vale super a pena Recomendo, beleza? Não tá me patrocinando em nada tá galera Eu posso falar, vou até citar nomes de algum outro site CSCO Money, CSCO Fast Todos esses sites de troca sim Não tô sendo patrocinado Basicamente, realmente o site é bom Entendeu? Então basicamente galera Vamos começar aqui pela primeira faca Que eu vou começar pela Flip Knife Scoreshed Não sei se é assim que fala Que é em inglês né É complicado Mas é basicamente a Brasas Beleza? Testado em campo de 62 dólares Beleza mano? É uma skin interessante E em reais Ela tá 316 reais Beleza galera? Então você pode pensar mano Você acha que vale a pena pegar uma faca de 300 reais? Ou você pode pegar uma mais bonitinha? Tipo assim Mas é melhor pegar Eu acredito eu Na minha opinião Que é uma Pegar uma Flip Knife Boreal Forest Fio de teste Porque ela tem mais detalhe Ela é mais bonitinha Então mano Acho que é interessante Ela tá no valor de 71 dólares E em reais Tá 364 Vale super a pena E as animações Da skin mano É muito melhor Tá galera? Porque a Brasas A Brasas é uma skin muito Muito Brasas Não sei explicar velho Bom galera Vamos pra segunda skin Que é basicamente a Gucci Knife Vou ter que colocar essa Brasas Porque a Brasas é a mais barata Beleza? Em questão de Gucci Ela tá saindo por 53 dólares E em reais galera Tá saindo por 269 Tá no valor interessante Interessante né mano Mas eu não sei Se vale a pena pegar a Brasa Se você tem algum dinheirinho Pra investir Vale a pena pegar Umas outras skins né Porque tipo assim Eu 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 não pegaria essas skins Porque tem muitas outras Melhores que Que ela Por um valor um pouco mais alto No caso né Da Gucci Knife Águas Claras Ou Bright Water né Fio de teste De 65 dólares E em reais 328 Então A média É uns 30 a 40 reais Mais caro E simplesmente Vale super a pena Porque é uma skin Muito mais bonita Certo? Então é isso aí galera Vamos pra terceira posição Que é a Rust Man Knife Basicamente A Rust Man A faca do caçador né galera A facosa A monstra A braba Compensa galera Compensa pegar Porque ela é uma skin Muito bonita Mas basicamente galera A mais barata É a Safari Mesh Beleza? Fio de teste No valor de 72 dólares E em reais Mais 313 reais Mas entra no mesmo conjunto Das outras Vale a pena investir um pouco mais E pegar uma melhor No caso da Rust Man Knife Rust Coach né galera Que é uma skin muito bonita E galera Com o float Eu tô olhando aqui basicamente Com o float 0.62 Lembrando que no caso Desse tipo de skin Vale muito a pena Você pegar ela Com o maior float possível Por quê? Porque ela fica muito mais bonita Ela fica numa cor Mais agradável Entendeu? Eu peguei uma dessas E super recomendo Porque mano Ela é muito bonita Bom galera Eu esqueci de citar pra vocês Que não tem ordem De tipo valores Por exemplo Uma é 50 A outra é 400 Não tá tendo ordem Beleza? Porque eu não quis fazer isso Eu quis apenas mostrar Todos os tipos de faca E todas as que é mais barata Que vale mais a pena Você pegar Entendeu? Então galera Deixa o likezão Eu acabei de acordar Nós estamos fazendo esse vídeo Já tem muito tempo E eu espero que fique muito bom Entendeu galera? Então vamos lá Vamos continuar Que aí tá muito top Deixa o like Se inscreva no canal Caso você não tá inscrito Pra não perder os próximos vídeos É muito importante Eu conto com a sua ajuda Tem competitivo no canal Com essas skins Dá uma conferida Que vale super a pena também Beleza? Bom galera Vamos de quarta skin Que é a Karambit Safari Mesh Field Tested Essa é um pouco mais cara Porque ela é uma skin Muito legal A animação dela Mano É insana né velho E ela tá saindo na faixa De 146 doll Que em reais Fica 742 Um pouco mais caro Mas vai entrar também No mesmo conjunto Das outras Que se você tem 750 reais Pra investir Você pode ter mais algum trocado E poder lucrar muito Com a skin no futuro Beleza? Então vou recomendar Pra vocês novamente A Karambit Águas Claras Beleza galera? Que tá saindo no valor Mano Essa aqui é um pouquinho Mais cara Que eu já falei pra vocês Né? Tá valendo na faixa De 1026 Beleza galera? Mas essa skin Meu amigo Vale super a pena Confia na Cal Porque ela é uma skin Muito bonita E vale muito 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 Bom galera Basicamente vamos chegando Na quinta posição Com a Falcon Knife Rush Code Battle Scare No valor de 61 dólares E em reais Tá valendo 308 E 57 Um valor bem interessante Para o tipo de faca Né? Bom Eu não gosto muito Dessa skin Por causa de sua animação Mas tem muitas pessoas Que curte Tem faca desse modelo Mais barato Mas nem Quis citar aqui Porque não ia valer a pena Entendeu? Essa é a mais barata E a mais bonita No momento Beleza? Bom galera Vamos pra sexta posição Que é a Safari Mesh A baioneta Safari Mesh Mano Ela é muito insana Fio de teste E ela tá saindo No valor de 95 dólares E em reais Ela tá saindo Pelo valor de 483 Um super investimento Eu acho Incrível Como é a animação Dessa skin E é super lindo Mas caso Queira investir Mais Você pode pegar Uma baioneta Blue Steel Battle Scare No valor De 138 dólares Que em reais Fica 647 Mas vale Super a pena Também É uma skin Super linda Mano Não tem o que falar Dela Sabe galera Em sétimo lugar A gente tem a Butterfly Knife Safari Mesh Também Beleza? Só que testado Em campo No valor de 181 reais Galera A Butterfly É uma skin Super linda Então vale Muito a pena Beleza? E está saindo Exatamente 916 reais Entendeu? Mas é aquela História Mano Se você tem 900 reais Pra investir Você deve ter Mais um pouco Caso você tenha Recomendo muito Butterfly Knife Night Beleza? Que no caso Traduzindo Noite Ela é muito linda Galera E ela está saindo Por 1234 reais Certo? Caro galera Talvez Vale a pena 300 reais a mais Para uma skin Super linda Né mano? Em oitavo lugar Chegamos na M9 É a mais barata Dessa coleção De faca É a Baioneta Forest DDPAT 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 Não sei mano Não sei como é que fala isso aí No valor de 601 reais Vale muito a pena Porque ela está barata No site Beleza? Então compensa Não tenho nem o que falar Sobre essa faca Ela é muito linda Independente qual for Mas se você tem dinheiro Para investir Recomendo uma baioneta Ultra Violet Beleza? Testada em campo No valor de 758 reais Aumenta exatamente 159 reais Galera Entendeu? Então não é muito Então aí você decide Se quer pegar uma faca Mais brava Ou se eu quero realmente A animação Beleza? Chegamos então Na 9ª posição Shadow Daggers Rush Coat Super recomendo Essa skin Porque galera A Rush Coat É uma skin Que é bonita E mano E bonita Entendeu? Lembrando de considerar Que com o maior float Possível Ela é mais bonita Tá? E ela está saindo No valor de 247 reais E 87 Beleza? Super barata E é uma faca Muito interessante No caso Não é uma São duas facas Porque Shadow Daggers Duas facas É verdade Quer dizer Às vezes não Sobre essa skin Não tenho nem o que falar Sobre a Rush Coat Eu acho muito linda As skins Entendeu galera? Então vai de sua preferência Ela é muito barata E muito linda Dessa forma Bom galera Chegamos na décima posição Que nada mais nada menos Que é a Navaja Knaife Que é uma faca A mais barata do CS Né galera? É a faca mais barata do CSGO E acredito que ela vale a pena Caso você não tenha Muita grana Para investir É uma skin legal E vale super a pena Que está no valor De 227 reais Beleza galera? Que é a Brasas A Navaja Brasas Basicamente Né mano? Eu estou esquecendo De falar os nomes aqui Mas está tudo aparecendo Na tela para vocês Bem explicado Beleza? Em nona posição Temos a Estileto Knaife Boreal Forest Que é a Field Test E está saindo A mais barata Dessa skin Está saindo Por 303 reais Cara Vale a pena Mas sem investir Um pouco mais Você pode pegar Uma Estileto Rush Coach Beleza galera? Basicamente Eu já recomendei Três tipos de skins Aqui diferentes Três tipos de faca Com a skin mesmo Que é a Rush Coach Galera Vale super a pena É Aí tipo assim Tá Eu sei que eu sou super fã Dessa skin Confesso Mas é uma skin Muito linda mesmo Criticava muito Mas depois De ver E poder Jogar com uma Falo que vale super a pena Mas e o valor? Aí Ela está saindo A 369 reais Coisa de 70 reais Mais caro De uma skin Para outra E ela é super linda Tá mano? Principalmente A Estileto Não compensa mesmo Bom galera Vamos para a posição Que é a Talo Knife Safari Mesh É o Worm Essa é a Talo Mais barata Que você pode achar Hoje E ela está saindo Por 541 reais Mas como você está Investindo um pouco Alto Olhe bem Pois você pode Pegar uma skin Pelo mesmo valor E uma skin Mais bonita De outra faca Na 13ª posição A gente tem A Urso Knife Que é a Urso Knife A Urso Knife Safari Mesh Fio de teste Essas skins Não posso dizer nada Porque as skins Dessa faca São muito caras E as skins Já é muito bonitas Para ela Só para você Ter uma ideia Uma outra Você vai ter que pagar Uma diferença De 200 reais Mais ou menos Entendeu? Mas vale a pena O negócio Essa skin está saindo Exatamente por 338 reais Então né Você olha aí Direitinho Porque vale a pena Bowie Knife Galera Em 14ª posição Safari Mesh Fio de teste A tão querida faca Que parece uma espada Ela é muito grande E muito bonita Eu tenho uma dela No Inve E ela está valendo Em média De uns 300 reais A Safari Beleza mano Vale a pena mesmo Você dar uma conferida Mas é aquela coisa Você que decide Tá ligado guys 15ª posição Com a Skeleton Knife Brasas Fio de teste E ela está cara 1.016 reais O valor dessa skin É muito raro Muito caro Então não compensa muito Sei lá mano Depende de cada pessoa Em 16ª posição Temos a Paracord Knife Forest DDD Patch É o Orman Essa é a famosa skin Que você fica se machucando Toda vez que você pega ela E está saindo No valor De 419 reais Né mano Em 17º lugar A gente Temos A skin Survival Knife Que é a Safari Mesh Fio de teste E está saindo No valor De 359 reais Na 18ª posição Temos a última faca Que é a Noma De Knife Safari Mesh Também Pelo valor Bem interessante De 374 reais Beleza galera Então mano Rapaziada Espero que esse vídeo Tenha ficado O máximo explicado Possível Eu tentei fazer O melhor Que eu pude Aqui Para simplificar E informar Vocês Cada valor De cada skin E que se compensava Pegar uma outra Ou não Entendeu Bom galera Então deixo esse vídeo Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você não está inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou